Olá, muito bom dia Mário, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Café Forró e Política. Olha só, sobre esse fechamento aqui da primeira Câmara Regional, que fica aqui na coletoria, na rua Frey Caneca, bastante conhecida aqui em Caruaru, a gente vai conversar agora com o presidente da OAB, Caruaru, doutor Fernando Júnior. Bom dia doutor, seja bem-vindo ao Café Forró e Política, programa aí apresentado por Mário Flávio. Primeiro, por que a OAB é contra esse fechamento dessa primeira Câmara Regional aqui em Caruaru e qual a importância dela para a justiça local? Bom dia. Bom dia Alex, bom dia Mário. De fato a OAB Caruaru é totalmente contra a retirada porque isso é um retrocesso social. Não é plausível nesse momento, principalmente agora de pandemia, você dificultar o acesso à justiça por parte do cidadão. A Câmara Regional é instalada aqui em Caruaru desde 2014, abrange mais de 100 municípios, então a importância é extremamente significativa para a nossa região. E nós amanhecemos na quinta-feira, de quinta para sexta, com a notícia desse ato que foi publicado pelo Tribunal, de um projeto de alteração do regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A OAB Caruaru é veementemente contra, vai utilizar todos os meios possíveis para coibir esse tipo de manobra. E agradecer também ao presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Bruno Lambretti e demais vereadores, por apoiar essa causa, por defender a permanência da Câmara. Dia 30 nós iremos realizar uma audiência pública e também agradecer também a prefeita do município, Raquel Lira, o ex-governador João Lira Neto também, que foi um dos responsáveis por trazer a Câmara aqui para a nossa região. Então é importante, nesse momento, todas as lideranças políticas de nossa região, assim também como os órgãos, as associações, abraçarem também essa bandeira. No momento que a Câmara Regional sai daqui da nossa cidade, vai ser uma dificuldade a mais para a população aqui da nossa região de se deslocar para, um exemplo, a capital pernambucana para pleitear os seus direitos. Então, nesse momento, precisamos de apoio de toda a sociedade, de todas as instituições, para que a gente mantenha essa Câmara. E um dos fundamentos do Tribunal de Justiça é que a retirada da Câmara seria para diminuir as custas do Tribunal. Mas nós verificamos um Tribunal que gasta quase 4 milhões com renovação de frota, também o auxílio alimentação dos magistrados, que aumentou significativamente, inclusive com pagamentos desde 2019, 200 mil reais praticamente de kits, refeições, de coffee break, no período onde há mais de um ano o fórum está fechado. 43 comarcas sendo extintas do nosso Estado, então, ou seja, um quarto dos municípios do nosso Estado. Então, isso, na verdade, é inversão de prioridades. Todos esses valores que eu citei aqui, gastos, deveriam ser revertidos para melhor aparelhar a estrutura do judiciário, melhorar o equipamento, nomear novos servidores, justamente para melhorar a prestação jurisdicional. Todo cidadão tem direito, não só ao acesso à justiça, mas à duração razoável do processo. E no momento que o Tribunal, ela retira os direitos, extingue uma comarca, desinstala a Câmara Regional, que é a extensão do Tribunal aqui na nossa região, está indo de encontro à Constituição Federal. Então, isso é muito importante, toda a sociedade ter conhecimento desse fato. E eu quero também agradecer e parabenizar todo o trabalho do presidente da OAB Pernambuco, Bruno Batista, que também, de maneira incansável, vem nessa luta para defender a Câmara Regional aqui em Caruaru. Doutor, muito obrigado, viu, por sua participação aqui também no Café Forró e Política. Conversamos aqui, Mário, com o doutor Fernando Júnior, ele que é presidente da OAB Caruaru, que aí está realmente, vem em mente, contra justamente o fechamento aqui da Primeira Câmara Regional, destacando aí a importância que ela representa aí para toda uma região. Volto com você aí no estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.